Eu mandei fazer um terno, só pra chatear Com a gola amarela, só pra chatear Mandei bordar na lapela, só pra chatear O nome que não era o dela, só pra chatear Eu mandei fazer um terno, só pra chatear Com a gola amarela, só pra chatear Mandei bordar na lapela, só pra chatear O nome que não era o dela Comprei um par de sapato branco Mas sei que ela só gosta de marrom Só pra chatear, só pra chatear Cada pé de sapato tem um tom Comprei um bangalô pra chatear Na na favela Mas vou morar na lava perto dela, só pra chatear Eu mandei fazer um terno, só pra chatear Com a gola amarela, só pra chatear Mandei bordar na lapela, só pra chatear O nome que não era o dela, só pra chatear Eu mandei fazer um terno, só pra chatear Com a gola amarela, só pra chatear Mandei bordar na lapela, só pra chatear O nome que não era o dela Comprei um par de sapato branco Mas sei que ela só gosta de marrom Só pra chatear, só pra chatear Só pra chatear Cada pé de sapato tem um tom Comprei um bangalô pra chatear Lá na favela Mas vou morar na lava perto dela Segura, Valdir, vai, malalha Nossa senhora Falou, doutor Como é que eles erram? Vai, malalha, tu escola o velho queijo pra mim, rapidamente Como é que é, Jonas? Falou bonito Dá-lhe Sorongo